Já com música, quem tá com a gente pra deixar essa sexta-feira muito melhor com tributo a Cássia Ehler é Lília Jardim, seja bem-vinda! Bom dia, gente! Prazeres, né? Estranho seria se não me apaixonasse por você O sal viria doce para os novos lábios Colombo procurou as índias, mas a terra avistou em você O som que eu ouço são as índias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho, mas já me sinto como um velho Um velho amigo seu O seu ao estar azul combina com o meu preto de cano alto Se o homem já pisou na lua Como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas para a sua voz Parece exato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Que bom que ficou pra hoje E que a conversa não acabe nunca, né Lilian? Bem-vindo ao Revista da Cidade Obrigada por estar aqui abrilhantando a nossa manhã Trazendo a sua voz, seu talento, a sua arte Pro nosso público também, viu? Muito obrigada pelo convite Felizaça de estar aqui E mande um beijo pra Lívia, minha amiga Manda, Lívia, mande um beijo Daqui a pouquinho tem muito mais Lilian Jardim aqui no programa, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte, Leonzinho? A gente vai pra uma dica, mas ela é muito rápida E a gente já volta pra você contar tudo também, tá bom? Até já, a gente te espera Delícia quem tá com a gente Pra deixar essa sexta-feira muito melhor Lilian Jardim, canta mais pra gente, por favor, querida Obrigada, amor Tava com cara que carimba postas Que por descuido abriu uma carta que voltou Levou um susto que lhe abriu a boca Esse recado vim pra mim, não pro senhor Recebo o craque colante, dinheiro, parque embrulhado em papel Capô no barbante, até cabelo cortado Retrato de três por quatro Pra batizado distante Mas isso aqui, meu senhor É uma carta de amor Leve o mundo que eu vou já Leve o mundo que eu vou já Leve o mundo que eu vou já Leve o mundo que eu vou Mas esse cara tem a língua solta A minha carta, ele musicou Tava em casa, vitamina pronta Ouvi no rádio a minha carta Sim, senhor Dizendo eu caso contente Papel passado, presente Desembrulhado, vestido Eu volto logo, me espera Não brigue nunca comigo Que eu quero ver nossos filhos O professor me ensinou Fazer uma carta de amor Leve o mundo que eu vou já Leve o mundo que eu vou já Leve o mundo que eu vou já Leve o mundo que eu vou Aí! Espetacular! Vem, Leãozinho, conversar com essa maravilhosa Que prazer te conhecer, pessoalmente! Gente, prazer meu! Que voz! Que delícia! Muito obrigada, gente! E como casou perfeitamente com esse trabalho Da Cassia Heller Que é imortal, como diria uma música A Cassia, na verdade, ela sempre foi uma referência E ao longo da minha carreira As pessoas sempre me pedem Música de Cassia Heller Falei, por que não? Antes da pandemia A gente montou esse show Pra sair Aí aconteceu tudo o que aconteceu Ficou guardado Conseguiu fazer o Sesc Birigui São Carlos, né? Antes da pandemia E agora estamos voltando No Teatro Jota Safra Agora Na sexta-feira que vem Gente, imperdível, né? Um programaço Sem dúvida Estão convidados, aliás Jota Safra lá na Barra Funda, né? Isso mesmo E como é que você descobriu Que você tinha esse potencial De cantora? Cara, isso é uma coisa assim É meio nato Não como cantora Mas sempre me interessei por música Desde bebê Minha mãe fala que eu me emocionava Com as músicas Eu ganhei um pandeirozinho De criança E várias outras crianças Ganharam também E eu disse que já saiu tocando Um sambinho Já no ritmo Já no ritmo Já mostrando pra que veio, né? Aí eu fiz faculdade de Direito Mas nunca foi minha área E aí eu vivo de música hoje E amo o que eu faço Faço por muito amor mesmo É a coisa da vida E é tanto amor, Leãozinho Tem um projeto muito legal Queria que você contasse um pouco mais Sobre esse projeto Música pra Todos Ah, sim, claro Muita gente me conhece Aliás, deu um boom Tocando na rua Isso há uns 6, 7 anos atrás Quando ainda não havia Esse movimento de músicos Tocando na Vida Paulista Eu e mais 2, 3 aí Fazíamos Resolvemos fazer música na rua E eu fui sozinha Convidei todos os meus amigos pra ir E ninguém falou Tocar na rua Não Falei, mas gente A gente só vai ter show No final de semana Vamos ver o que acontece Porque isso é uma coisa Muito natural na Europa Em outros países Sim Aí eu fui sozinha Peguei meu violão Fui ali naquela Onde tem um coreto Ali no centro de São Paulo Tem um pessoal Que faz os engraxates Na Praça da República? É, não Não é na República Lago do Café Ali, banco, bolsa Ah, sim, sim E aí eu pedi Pedi pro Zinho da Chate Me emprestarem uma tomada E são 6 anos Agora endoidei Pus um chapéu no chão Porque o chapéu é o termômetro Se as pessoas estão gostando E ali parou Todo tipo de gente Eu ganhei suco, pastel, dinheiro Beijo, carta Eu falei Por que eu não fiz isso antes? Que contato maravilhoso Com as pessoas Aí gravei um documentário Que chama Buscando Busker Que tá passando no ar Fiz um outro Que ganhou um festival de Paris Tudo tocando na rua Ah, que legal Aí fui tocar na rua Fui tocar em Nova York Na rua Toquei Fui fazer um show em Lisboa Formalmente agora em julho Também fui tocar na rua Porque imagina Que eu ia me perder Essa oportunidade Eu gosto mesmo Desse tete a tete O contato é maravilhoso E aí, se muita gente Me conhece da Paulista Olha lá Tem umas imagens aí Aqui na Paulista A gente tem a grata É surpresa muitas vezes De encontrar músicos incríveis Assim como você Ontem encontrei um violonista Também Que tava tocando um violão Parecia uma viola caipira Lindíssima aqui na esquina Então assim Isso é muito lindo Porque imagino que você Enquanto artista Ganha com esse contato Tão próximo do público Né, Lina? Gente, é muito legal É assim, é perrengado Tenho suas dificuldades Mas realmente eu faço Porque me faz muito bem Muito bom Maravilha Olha, então eu vou falar Pra você que tá em casa Tudo que você precisa saber Para estar no Jota Safra Neste espetáculo Que vale muito a pena Quem imagina a emoção De levar ele pro palco Depois de uma pandemia Depois de ter ficado Engavetadinho por tanto tempo, né? Lá no Teatro Jota Safra No dia 10 de março Tá chegando Sexta-feira às 9 da noite Tá bom? O endereço do teatro É Rua Josef Cris 318 na Barra Funda Aqui em São Paulo Quer seguir a Lilian Nas redes sociais Pra saber mais Desse trabalho maravilhoso Dois CDs autorais Já lindíssimos demais Arroba Lilian Underline Jardim Arroba Lilian Underline Jardim Ela vai encerrar pra gente, né Rubão? Daqui a pouco ela volta Então tá bom É um tchau parcial por enquanto Tá bom, amor? Até já Daqui a pouquinho tem mais Obrigada Muito obrigada Maravilha Agora pra encerrar Esse revista Claro que a gente manda um beijo Agradece, né Leãozinho? Beijos Bom fim de semana pra todo mundo Dignidade já E ela, né? Pra encerrar E fechar com chave de ouro Essa semana aqui no Revista Lilian Jardim Obrigada pela presença, querida Vocês, vamos lá Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina, para em cada olhar Deixo a tristeza, trago a esperança Em seu lugar Que o nosso amor pra sempre brilha Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Com palavras, apenas palavras Pequenas, palavras, momentos Com palavras, palavras, palavras Palavras, palavras, palavras Ao ouvindo Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina, para em cada olhar Deixo a tristeza, trago a esperança Em seu lugar Que o nosso amor pra sempre, sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Com palavras, apenas palavras Palavras pequenas, palavras, momentos Palavras, 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 palavras Ao vento Palavras apenas, palavras, pequenas, palavras, momentos Palavras, 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 palavras Ao vento